O Ministério do Desenvolvimento Regional lançou o primeiro módulo do curso de capacitação à distância em proteção e defesa civil. Nessa etapa, com duração de 30 horas, será feito um panorama da política de proteção e defesa civil no país, com foco nos principais conceitos ligados ao tema. Os cursos fazem parte do Plano Nacional de Capacitação Continuada da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil para os anos 2019 a 2023 e tem como público-alvo agentes de proteção e defesa civil dos estados e municípios brasileiros e pessoas com interesse em aprender sobre gestão de risco e desastres. As aulas foram desenvolvidas em parceria com o Centro de Estudos e Pesquisas em Engenharia e Defesa Civil da Universidade Federal de Santa Catarina. Outros três módulos serão oferecidos no decorrer do ano. O próximo terá como foco a atuação dos servidores em âmbito municipal. Os outros dois terão como tema gestão de riscos e de desastres, respeitando as características de cada município. Da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, Dilson Santa Fé. O te parece stars em relação ao set thatは piuch hacerloJustice de HPC. Agora se deve acontecer com os filmios coop un KamЛ Presida em hablar do ano bem do ano. Nas E2A Da看��iv О我們 apPat 69 Ou 7h066 2x10 5h10 17h12 17hz 19h mummy